Que bom que você está aí, para se juntar a nós. Para mais um encontro, onde nós vamos adorar ao Senhor, onde nós vamos mais uma vez ouvir aquilo que Ele tem preparado para nos ensinar nesta manhã. E hoje é um dia de festa, um dia especial, que é o dia das mães. E nós queremos aqui desejar um feliz dia das mães, para todas as mães que estão nos assistindo. Eu sei que hoje, talvez para muitos, não seria motivo de festa, de festejar. Nessa crise que nós temos vivido, hoje muitos já não estão com suas mães. Muitas mães já não têm mais os seus filhos. Mas o Senhor nos convida e nos desafia a nos alegrarmos nele, em todo o tempo. E é um desafio para nós, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez te digo, alegrai-vos. Deus, como eu, por exemplo, passo hoje o dia das mães longe dos meus filhos, mas com coração grato e alegre. Porque mesmo eles estando distantes, eu tenho visto a fidelidade e o cuidado do Senhor para com eles. Que você, como eu, que hoje se encontra distante do seu filho, possa se alegrar diante do Senhor por esse dia especial. Que ele tem reservado e preparado para você hoje. E eu convido a vocês a fecharem os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nesta manhã nós queremos levantar a nossa voz. Como ato de gratidão ao Senhor. Pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Mesmo diante de tantas dificuldades e crises que temos vivido. Nós temos a oportunidade de vivenciar a Tua fidelidade. Pois o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado a Tua proteção. O Senhor tem nos dado sustento. Toda a provisão tem vindo do Senhor. E por isso, nesta manhã, nós queremos começar o nosso dia. Declarando que Tu és fiel para conosco, dia após dia. Que o Senhor possa receber a nossa oração de gratidão a Ti. Cante. 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 Amém Cores e frutos Montanhas e mares Sol, lua, estrelas No céu a brilhar Tudo criaste Na terra e nos dare Todo o universo Vem, pois te louvar Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Com bênção sem fim Tua bênção Me sustenta e me guarda Tu és fiel, Senhor Fiel a mim Pleno perdão Tu dás Paz Segurança Cada Cada momento Me guia, Senhor E no poder Oh, que doce Esperança Esperança Desfrutarei Do teu E por favor Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Dia após dia Dia após dia Dia após dia Talvez não sem fim Dia após dia Louvado Louvado seja o nome do Senhor Quero dar um bom dia Quero dar um bom dia a todos os irmãos da Igreja Batista da Esplanada Quero cumprimentar também todos aqueles que estão nos assistindo nesta linda manhã de domingo E quero neste início parabenizar as mães da Igreja Batista da Esplanada e todas as mães que estão nos assistindo através do Youtube, através do Facebook Que você possa receber toda sorte de bênçãos celestiais A mãe desempenha este papel maravilhoso de cuidar do filho e ela merece um destaque todo especial Então, que Deus possa encher o seu coração de alegria, de renovo, de graça Que você, mamãe, possa completar muitos e muitos anos debaixo da proteção do nosso Pai Celestial Quero dizer que a Igreja Batista da Esplanada preparou uma lembrança muito especial para as mães que são membros da igreja e congregam aqui Então, hoje, domingo, a partir do meio-dia, quero convidar os filhos para que passem aqui na porta da igreja E haverá uma equipe preparada para entregar a você, filho, uma lembrança que vai levar até a sua mãe Se caso o filho não puder, venha o esposo, pegue a lembrança, a partir do meio-dia até meio-dia e 45, a nossa equipe estará aqui preparada para lhe entregar essa lembrança Sinta-se, mãe, abraçada pela Igreja Batista da Esplanada E que você possa desfrutar de toda a plenitude desta bênção da maternidade Deus abençoe a sua vida Nesse início de culto, eu quero também orar Quero orar pela sua família, orar pelos seus sonhos Orar por esse tempo que estamos vivendo Que o Senhor possa nos fortalecer Que Ele possa nos trazer renovo e força Para superar todas as adversidades Pai querido, nós nos curvamos diante da Tua grandeza Reconhecendo que o Senhor é nosso Rei É soberano É Criador dos céus e da terra Queremos declarar que nós Te amamos Queremos pedir perdão pelos nossos pecados Pelas nossas faltas Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor esteja visitando Cada coração que está nos assistindo agora Cada família Neste tempo, ó Deus, de pandemia, desse vírus Que tem trazido tantas incertezas Tanta dúvida, tanto medo Tanta insegurança Para todos nós Em nome de Jesus Abençoe os governantes Abençoe os líderes Os prefeitos, o presidente da república Os governadores Todos aqueles, ó Deus Que estão De uma forma ou de outra Ajudando para amenizar A dor das pessoas As instituições Nós suplicamos, ó Deus Nos ajude Em nome de Jesus Que logo, logo Nós possamos Ter a cura através dos cientistas Dos estudos científicos Para que A gente possa voltar a ter paz Possa voltar A viver uma vida Com normalidade Nós te pedimos, ó Deus Abençoa todos Abençoe, ó Deus Mais uma vez A todas as mães Que o Senhor esteja Fortalecendo Sustentando Trazendo alegria Para os lares Renovando a esperança A paz E a alegria Nós te agradecemos Pela bênção deste domingo Em nome de Jesus Amém Amém Senhor Deus Nós estamos aqui Mais uma vez Na nossa escola Bíblica dominical E hoje Chegamos Ao capítulo 6 Do livro de Atos Que diz assim Naqueles dias Aumentando o número Dos discípulos Houve murmuração Dos helenistas Contra os hebreus Porque as viúvas deles Estavam sendo esquecidas Na distribuição diária Então Os doze Convocaram a comunidade Dos discípulos E disseram Não é correto Que nós Abandonemos a palavra De Deus Para servir às mesas Por isso, irmãos Escolham entre vocês Sete homens De boa reputação Cheios do espírito De sabedoria Para os encarregarmos Desse serviço Quanto a nós Nos consagraremos A oração E ao ministério Da palavra O parecer Agradou a todos Então Elegeram Estevão Homem cheio De fé E do espírito Santo Filipe Prócoro Nicalor Timão Parmenas E Nicolau Proselpo De Antioquia Apresentaram Estes homens Aos apóstolos Que orando Lhes impuseram As mãos A palavra De Deus Crescia E em Jerusalém O número Dos discípulos Aumentava Também um grande Grupo de sacerdotes Obedecia A fé Estevão Cheio de graça E de poder Fazia prodígios E grandes sinais Entre o povo Então Alguns dos que eram Da sinagoga Chamada dos libertos Dos sirineus Dos alexandrinos Dos da silícia Da província Da Ásia Se levantaram E discutiam Com Estevão Mas eles Não podiam resistir A sabedoria E ao espírito Pelo qual ele falava Então Subornaram Alguns homens Para Que dissessem Ouviram este homem Proferir blasfêmias Contra Moisés E contra Deus Atiçaram o povo Os anciãos Os escribas E investindo Contra Estevão O agarraram E levaram Ao sinédrio Apresentaram Testemunhas falsas Que disseram Este homem Não para De falar Contra o lugar Santo E contra a lei Nós os ouvimos Dizer Que esse Jesus O Nazareno Destruirá Esse lugar E mudará Os costumes Que Moisés Nos deu Todos os que estavam Sentados no sinédrio Fitando os olhos Em Estevão Viram O seu rosto Como se fosse De um Anjo Amém A lição da nossa Escola Bíblica Dominical De hoje Tem o título Uma Igreja Solidária A gente percebe Que Como já foi dito Anteriormente A Igreja De Jerusalém Cresceu Exponencialmente E o número Estava muito grande De Discípulos De pessoas Que se dedicavam Ao Cristianismo E ao Evangelho Havia também No meio Dessa multidão Pessoas necessitadas Pessoas que Precisavam Do alimento Diário E eles estavam Conforme diz o texto Sentindo-se Discriminados Em Atos 1 6 Versículo 1 Diz assim Aqueles dias Aumentando o número Dos discípulos Houve murmuração Dos helenitas Contra os hebreus Porque as viúvas Estavam sendo Esquecidas Os gregos Se sentiam Discriminados Talvez com razão Por considerar O tamanho Da igreja E O número Reduzido De apóstolos O certo é Que começou A haver Murmuração No meio Da igreja De Jesus Cristo A murmuração Na Bíblia Ela é vista Como pecado Tem gente Que gosta De murmurar Reclamar E toda murmuração É falta De confiança Na intervenção Milagrosa De Deus Quando a gente Começa a murmurar A gente Perde A perspectiva De um Deus Que está no controle Quando a gente Começa a murmurar A gente Perde a perspectiva De um Deus Que está agindo Em nosso favor Deus Não se agrada De pessoas Que murmuram Então a exortação Que fica aqui Para mim Para você Independentemente De qualquer situação Que estejamos Enfrentando Que nós possamos Eliminar Da nossa vida A murmuração A reclamação A reclamação Os apóstolos Na verdade Eles não estavam Dando conta Da distribuição Das doações Então Foi preciso Uma reunião Administrativa E nesta reunião Eles escolheram Sete homens Qualificados Para ministrar A ação Social No meio Da igreja Como é bom saber Principalmente No tempo Em que nós Estamos vivendo Que nós podemos Abrir espaço Da nossa vida Dos nossos talentos Dos nossos dons Para abençoar As pessoas mais necessitadas Eu louvo a Deus Porque aqui Na igreja Batista Da Esplanada Nós temos Muitas mãos Amigas Nós temos Um grupo Que sustenta E abençoa Ajudando a sustentar A Cristolândia Que é um centro De recuperação De mulheres Marginalizadas Mulheres Viciadas Em drogas Que congrega As igrejas Batistas Da Associação Batista Central Rio Docense Nós temos aqui também O Ministério Pão e Palavra Que é dirigido Pela Irmã Cilme Que tem Uma série De voluntários E voluntárias Que abençoa Nós temos A Cesta do Amor Que é Ministrada pelos Diáclos E auxiliado Pela Irmã Sônia Também que ajuda Muito aquelas pessoas Que mais precisam Nós temos A Missão Vida Temos irmãos aqui Como o Irmão Hudson E outros voluntários Que também ajudam lá Essa missão Tem um trabalho nobre Eles retiram das ruas Os mendigos E as igrejas De uma forma geral Sempre estão contribuindo Para ajudá-las Nós temos na igreja Os Anjos do Amor Que é ministrado Pela Irmã Valéria Lá na igreja Batista Doutor Malina Do Pastor Oswaldo Que abençoa também As crianças E as famílias carentes Isso faz com que Nós possamos Amenizar De alguma forma A dor das pessoas E neste tempo Como é bom saber Que os governos Estão abençoando Que a sociedade As instituições As igrejas As igrejas As pessoas Que tem mais recursos Estão abrindo mão Dos seus recursos Para abençoar Aqueles que precisam Isso realmente É o verdadeiro Cristianismo Estava acontecendo isso Na igreja de Jerusalém Só não havia Uma administração Que pudesse Alcançar a todos A solução Apontada então Foi a escolha De sete homens E qual foi o critério Sete homens De conduta ilibada Cheios do Espírito Santo De sabedoria Homens de boa reputação E dentre estes sete Que foram escolhidos Um homem se destacou Segundo a palavra de Deus No capítulo 6 E o nome dele é Estevão A Bíblia diz Que Estevão Era um homem Cheio de fé Cheio do Espírito Santo Cheio de graça Cheio de poder Cheio de sabedoria E cheio de amor Que exemplo maravilhoso Exemplo para mim E para você Ele vivia Buscando intensamente A manifestação Do Espírito Santo Na sua vida Que eu e você Possamos fazer isso Buscar com toda a força Do nosso coração A graça A plenitude O amor de Jesus Para que a gente possa Experimentar Algo novo Com a presença E a manifestação Do amor do Senhor Jesus Lucas O autor do livro de Atos Faz questão De mostrar Que os mesmos sinais Que os apóstolos Estavam realizando Também estava acontecendo Na vida de Estevão A Bíblia diz Que Estevão Estava cheio De Deus Deus quer usar Pessoas simples Como eu e você Para a sua glória Que possamos receber Esse desafio de Deus E deixar com que A nossa vida Seja um instrumento Dele Para que Ele possa Nos usar Para a sua glória Estar cheio Estar cheio do Espírito Santo É ser coberto Inteiramente Da manifestação De Deus Permeado Totalmente Completo É não estar Faltando em nada Que eu e você Possamos buscar isso Estar cobertos Permeados Completos Da graça E da plenitude Do nosso Senhor Jesus Cristo O Espírito Santo Nos ajuda Ele nos convence Do pecado Da justiça Do juízo De Deus Então O revestimento Do Espírito Santo Traz Verdadeiramente Bênçãos Para as nossas vidas Quando alguém Está cheio Do Espírito Santo As maravilhas De Deus Começam a acontecer Na vida dele Isso acontece Com a gente Quando nós Nos entregamos Completamente Nas mãos de Deus E eu e você Devemos buscar Transbordar A manifestação Do Espírito Santo De Deus Nas nossas vidas Deixar Deus Dominar a nossa vida Deixar Deus Controlar a nossa vida Deixar o Senhor Usar A nossa vida Para a sua glória Jesus Marca A vida Daqueles que se entregam Exatamente Com o derramamento Do seu Espírito Santo Quando buscamos A Deus A Deus Com intensidade E interesa De coração As maravilhas Do Senhor Começam a ser realizadas Através Da nossa vida Estevão Estava vivenciando Isso A plenitude Do Espírito Santo De Deus Estava presente Era a marca Era a marca Na sua vida Quando a gente Está cheio Do Espírito Santo Deus Começa A se manifestar Quando a gente Está cheio Do Espírito Santo Jesus Passa A fazer parte Da nossa vida Por inteiro Nós passamos Nós passamos A experimentar O poder A sua graça Sabedoria A sua presença Gloriosa Esse é o desafio E a pergunta Que eu faço Para você É essa O Senhor Jesus Está usando A sua vida Para a sua glória Você tem deixado Que o Espírito Santo Domine a sua vida Completamente Você tem experimentado As bênçãos Do Senhor No dia a dia Da sua vida Na sua família Com seus filhos Com seu cônjuge Com seus vizinhos No seu trabalho Você tem manifestado A glória de Deus Através Das suas ações Uma coisa é certa Quando você coloca A sua vida No altar do Senhor Deus Ouve O clamor Do seu coração Ele vai estar Do seu lado Ele quer estar Do seu lado Principalmente Nestas horas difíceis Que estamos vivendo Muitos estão isolados Completamente Muitos estão Privados Da liberdade Outros estão Passando por Um momento De angústia E o Senhor Jesus Quer estar do seu lado Ajudá-lo a superar Todas essas adversidades Busque Está cheio Da plenitude Do Espírito Santo Na medida Da sede Que você tem Da graça E da presença Do Senhor Deus vai derramar Mais bênçãos Sobre a sua vida A mão do Senhor Não está encolhida O Senhor Está sempre pronto Para abençoar você Os milagres De Deus Continuam acontecendo Eles aconteceram No passado Eles estão Acontecendo Hoje E os milagres De Deus Vão acontecer Até a eternidade Deus é um Deus Imutável Ele é soberano Ele é criador Dos céus E da terra Ele é rei E na sua Onisciência Ao mesmo tempo Que ele está lá No trono Entre os querubins Ele está aqui Ele está aí na sua casa Ouvindo a sua oração Abençoando você Ele quer ajudar você A superar Todas as dores Físicas Dores psíquicas Emocionais Ele quer estar Do seu lado Em todos os momentos Da sua vida Esse Senhor Ele é tremendo Porque ele é um Senhor Que verdadeiramente Salva Ele cura Ele transforma E ele liberta A graça de Deus Vai fazer Toda a diferença Na sua vida Não tenha dúvida disso Porque na medida Da sede Que você tem De Deus Ele vai Estar Alimentando a sua vida E sustentando a sua vida Jesus disse Se alguém tem sede Vem a mim E beba E como dizem As escrituras Rios de água Viva Vão jorrar Do coração De quem Crê em mim Essa é A promessa De Jesus Jesus quer dominar A sua vida Por inteira Ele quer abençoar A sua vida Ele quer abençoar A sua família Ele quer abençoar O seu trabalho E a pergunta Que eu faço Para você É essa Como está O seu relacionamento Com Deus Qual é o nível De intimidade Que você está Tendo hoje Com Deus Qual é o tempo Que você tem Usado Para a glória De Deus Em que lugar Está na sua agenda A presença De Deus Coloque o Senhor Em primeiro lugar E todas as outras Coisas Vão ser acrescentadas Na sua vida Estevão Ficou conhecido Como o primeiro Márte Ele É um dos sete Diáculos Escolhido Para servirem As mesas Mas o seu ministério Não ficou restrito A essa função Trata-se De um daqueles Personagens Que aparecem Apenas por um pouco De tempo No texto Mas que marca Com forte convicção Aliado ao testemunho Irrepreensível E ousado A marca Definitiva Daqueles Que levam Deus A sério Sua atividade É incessante Ele busca A presença De Deus Em todos os momentos Os membros De diversas Sinagogas Helenistas Tentaram Disputar Com ele Mas foram Vencidos Pela sua Sabedoria Porque o Espírito Santo de Deus Estava presente Na vida dele Olha o que diz Atos 6 Versículos 8 a 10 Diz assim Estevão Cheio de graça E de poder Fazia prodígios E grandes sinais Entre o povo Então alguns Alguns dos que eram Da sinagoga Chamada dos libertos Dos sirineus Dos alexandrinos Dos da silícia Da província Da ásia Se levantaram E discutiam Com Estevão Mas eles Não podiam Resistir A sabedoria E ao espírito Pelo qual ele falava Como é bom Saber disso O Espírito Santo de Deus Estava presente Marcando a vida De Estevão E quais são As evidências Que de fato Nós podemos Perceber Em quem está Cheio Do Espírito Santo De Deus Um homem Cheio Do Espírito Santo De Deus É conhecido Por uma vida Irrepreensível Olha o que diz Capítulo 6 Versículo 3 Diz assim Por isso irmãos Escolham entre vocês Homens de boa reputação Cheios do Espírito Santo De sabedoria Para os encarregarmos Desse serviço Foram escolhidos Sete homens Com reputação Ilibada Cheios do Espírito Santo Uma pessoa Cheia do Espírito Santo Tem uma vida Irrepreensível Esse é o desafio Para mim Para você Ter uma vida De boa reputação O que que as pessoas Falam de você Qual é o testemunho Que aqueles Que convivem Com você Tem Ao seu respeito A vida de Estevão Era uma vida Exemplar O seu ministério Era irretocável O seu caráter Era irretocável Não havia abismo Entre a sua vida E o exercício Do seu ministério O que ele fazia O que ele falava Tinha sintonia Palavras Obras Caráter Performance Tudo estava Alinhado Na vida deste homem Estevão Foi salvo pela fé Ele vive pela fé E ele vence o mundo Pela fé Ele está cheio De sabedoria E sabedoria Não é sinônimo De conhecimento Sabedoria É o uso Correto Do conhecimento Sabedoria É olhar Para a vida Com os olhos De Deus Olha o que diz Atos 6,8 Estevão Cheio de graça E de poder Fazia prodígios E grandes sinais Entre O povo Cheio de graça E de poder E embora Os seus opositores Ficarem irados Com ele A vida dele Resplandecia A glória De Deus Ele era Uma fonte De bênçãos Para as outras Pessoas Ele está Cheio do Espírito Santo Ele está Revestido Do poder De Deus Ele é um homem Que falava Ele é um homem Que vivia Ele é um homem Que fazia Ele proclamava O evangelho E ele Demonstrava O evangelho Através da sua vida Então A primeira marca Que a gente vê De um homem Cheio do Espírito Santo É que a sua vida É irrepreensível A vida de Estevão Era uma vida Irrepreensível E a segunda marca De um homem Cheio do Espírito Santo É que ele é conhecido Pelas suas obras Irrefutáveis Olha o que diz Atos 6,8 e 9 Estevão era cheio De graça De poder Fazia prodígios Sinais entre o povo Então alguns Alguns dos que eram Da sinagoga Chamados dos libertos Sirineus Dos alexandrinos Da Silícia Da província Se levantavam Para discutir Com ele Este homem Não tinha apenas Uma vida Irrepreensível As suas palavras As suas obras Eram irrefutáveis A vida dele Demonstrava O poder de Deus As pessoas Podiam discordar Dele Mas não podiam Discordar Das obras Que ele realizava As pessoas Podiam até matá-lo Puderam até matá-lo Mas não podiam Negar O poder De Deus Na sua vida Ninguém podia Contestar Ou negar Os milagres Que Deus Operava Por intermédio dele Uma vida Cheia do Espírito Santo Que demonstrava O poder de Deus Nas suas palavras Nas suas atitudes Nas suas ações Nos seus gestos E nas suas obras O homem cheio Do Espírito Santo É conhecido também Pelas palavras Irresistíveis Vida Irrepreensível Obras Irrefutáveis Palavras Irresistíveis Os opositores De Estevão Tentaram Levantaram Calúnias Levantaram Mentiras Levantaram Acunações Porque eles Não podiam Resistir Ao poder Da palavra De Deus Que ele Tinha E uma outra Marca do homem Cheio do Espírito Santo É que ele é capaz De demonstrar Uma paz Inexplicável Nas horas Mais difíceis Da sua vida Atos 6 15 Diz assim Todos os que Estavam sentados No cinédrio Fitando os olhos Em Estevão Viram o seu rosto Como se fosse Rosto De anjo Nós estamos Falando aqui De um homem Que estava No corredor Da morte Nós estamos Falando aqui De um homem Que estava Na antessala Do martírio Ele está Diante das maiores Autoridades Da nação Todos aqueles Líderes religiosos Estavam furiosos Foram aqueles Mesmos líderes Que há pouco tempo Acusaram Jesus Prenderam Jesus Sentenciaram Jesus Levaram Jesus Ao pretório romano Clamaram Pela sua morte E mesmo assim Enfrentando O momento Mais difícil Enfrentando A maior adversidade Sabendo de fato O que ele esperava Num futuro Bem próximo Não há Nenhum sinal De desespero No semblante De Estevão Nenhum medo Nenhum pavor Nenhum pânico Ele não tenta Entrar em acordo Com seus acusadores Ou tenta escapar Ileso da morte Ao contrário Diante da pressão Diante da ameaça Diante da morte Iminente Eles olham Para ele E o texto Diz Que o rosto Dele Brilhava Como o rosto De um Anjo Seus inimigos O acusaram De estar Quebrando a lei Seus inimigos Religiosos Legalistas O acusaram De estar Profanando Contra o tempo Eles acusaram Estevão De estar Pecando Contra Moisés De estar Pecando Contra Deus Em meio a essa Situação Em meio a este Momento De acusação De falsas Testemunhas De calúnias De mentiras Estevão Tinha O rosto De anjo Porque ele Tinha um advogado Um excelente Advogado Que havia Sido Contratado Que este Deus maravilhoso E Deus Concede A Estevão Uma paz Inexplicável Uma pessoa Que não está Revestida Que não está Cheia do Espírito Santo de Deus Quando chega A hora da morte Ela se apavora Ela tem medo Ela tem pânico Ela se desespera Ela tenta De todas as formas Negociar Ela abre mão Dos seus valores Dos seus princípios Para tentar Escapar da morte Mas não foi assim Que aconteceu Com Estevão Em todos os momentos Ele enfrentou Com sobriedade Com paz Do coração Com graça Com a plenitude Do Espírito Santo Eu não sei O que você está Passando hoje Eu não sei Qual é a sua dor Qual é a sua dificuldade Qual é a sua luta Mas Se você olhar Para este texto Para este episódio Você vai perceber O que o Espírito Santo De Deus Pode fazer Nas nossas vidas O Espírito Santo De Deus Está disponível Para você Para abençoar você Para tirar você De qualquer situação Adversa Que você esteja Enfrentando Para encher o seu coração De paz Para colocar Na sua vida A paz inexplicável E você vai poder ter O semblante De um anjo Mesmo Em meio Às dores O Espírito Santo De Deus Te dá coragem Te dá vigor Te dá Sossego de alma Paz interior E essas são As evidências Extraordinárias Que nós podemos Encontrar neste texto Através Da vida E o exemplo De Estevam Ele tem uma vida Irrepreensível As suas obras São irrefutáveis As suas palavras São irresistíveis Ele tinha uma paz Inabalável Ele tinha Uma coragem Inexplicável Diante daquele contexto E eu quero que Essas lições Possam ficar guardadas No seu coração Saiba que Ter Jesus Do nosso lado É ter a fonte Da sabedoria Ter Jesus Do nosso lado É ter a fonte Inesgotável De uma água Que vai saciar Completamente A nossa sede Jesus É O caminho A verdade E a vida Ele é Aquela paz Que tanto almejamos Busque Jesus Aceite Jesus No seu coração Se você já tem Jesus no seu coração Renove o seu compromisso Com Ele E dedique a sua vida Ao Senhor Coloque Ele Em primeiro lugar Na sua vida E tenha certeza Todas as promessas Dele se cumprirão E todas as coisas Serão acrescentadas E suas necessidades Serão preenchidas Com a presença Com o amor Com a graça Do nosso Pai Celestial Deus te abençoe Chegamos ao final De mais uma lição Da nossa escola Bíblica dominical Hoje então Ao meio dia Você que é filho E se o filho Não estiver em casa Venha o esposo Pegar a lembrança Da mamãe querida Para que você possa Dar um abraço Na sua mãe A partir do meio dia Até meio dia e quarenta e cinco E à noite Às dezenove horas Voltaremos Para que Você receba Mais louvores E a mensagem Pregada através Da palavra de Deus Deus abençoe Sua vida Meu coração está batendo Tum, 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 tum Ele bate até mais forte Tum, 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 tum Hoje é um dia especial Mamãe, você é mesmo genial Eu te amo Mamãe, mamãe Aceite hoje o meu carinho Mamãe, mamãe Aceite hoje o meu beijinho Quero que você seja feliz Você é tudo o que eu sempre quis Amo hoje como gratidão Você está aqui No meu coração Tum, 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 tum Meu coração está batendo Tum, 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 tum Ele bate até mais forte Tum, 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 tum Hoje é um dia especial Mamãe, você é mesmo genial Eu te amo Tum, tum, tum